É cara, então não posso, estou mesmo maravilhado com a grande descoberta que eu fiz, então estou mesmo contente, veja lá que eu descobri um botão, e veja, um botão não é um botão qualquer, isto é um botão igualzinho aos botões da minha Samarra e coincidentemente tinha perdido um ontem, hoje estava ali nas couvas e encontrei este, isto é mesmo do caraças, eu ontem andei também onde é que eu andava, nas couvas, não encontrei nenhum, pois claro não precisava e hoje vou logo dar com este, estou mesmo contente. Mas fala-se que o senhor também descobriu petróleo. Ah, é verdade, é verdade e queria saber quem é que vai pagar a despesa, não é, porque em rigor não fui eu que descobri o petróleo, foi a minha vaca à mimosa, caiu numa poça e saí de lá toda preta que parece um boi, resultado, agora os outros animais, os bois não pegam nela, pois claro que os meus cimentais não são carrabichos, não é, o único animal até agora que mostrou algum interesse é aqui o cadichon, que é um bocadinho larilas, o burro, não é. O burro sou eu, eu é que sou o burro, não é, você está aqui com as orelhas grandes e fazendo, e eu é que sou o burro, o burro sou eu. Eu que é, é, eu sou o burro, é, é.